Alfredo Neto, bom dia pra você e você começa já destacando o que do setor policial nesta manhã de quinta-feira. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira calorosa, já tá quente, abafado. Ana, tivemos uma quarta-feira bastante tranquila no setor policial, mas o que chamou a atenção foram as imagens de redes sociais de um furto de plantas em calçadas. Uma mulher com problemas mentais é flagrada furtando folhas, plantas nas calçadas e urinando em frente das residências. E se alguém reclamar, é pior ainda que a mulher dá as caras. Uma das vítimas acabou postando nas redes sociais as imagens gravadas por câmeras de circuito interno desta mulher fazendo o furto dessas plantas. Após questioná-la sobre o furto, a mulher passa a agredir as pessoas verbalmente e se caso continuar a perturbá-la, ela parte para a agressão física, pegando o que estiver no chão e jogando. Várias pessoas já reclamaram de várias ocorrências dessa mulher ter cometido esse tipo de mesmo furto, pegar as plantas e levar. Agora, as pessoas não sabem o que está sendo feito com essas plantas. Algumas pessoas reclamam que após o replantio de algumas mudas no jardim, minutos depois, horas depois, essa mulher volta e leva novamente aquela planta recolocada, acabando deixando ali a frustração para aqueles que querem manter a frente da casa embelezada ou arborizada. Ana. Edu, na verdade, nesse caso, conforme você falou, a mulher tem problemas mentais, né? Uma pessoa que tem distúrbio, enfim, nada justifica, mas tem problema, né? Precisa de um tratamento, de uma ajuda aí para resolver essa situação. Agora, a gente sabe que aqui em Três Lagoas, não só aqui, mas em muitos locais, isso é uma prática comum. Então, infelizmente, as pessoas acham, ah, vou pegar uma plantinha ali, uma mudinha de planta na frente de uma residência ou em locais públicos. Gente, isso é furto? É furto? É crime você pegar algo que não é seu, você não plantou, não está na sua residência. Tem gente que gasta ali valores consideráveis para manter o seu jardim, né? Na frente da sua casa toda bonita. Aí vai o pessoal lá, arranca tudo. É mais fácil bater palma e pedir, gente. Tem pessoas que dão. Esse é o correto. Agora, ir lá, furtar, arrancar de qualquer jeito, você pode matar uma planta. A planta pode morrer por conta disso. Então, se você gostou, achou bonito, bate palma, toca a campainha ali, pede uma mudinha, mas não faça isso. Não furta, gente. Isso é crime. A gente tem visto, inclusive, agora a prefeitura está fazendo o jardinamento de alguns canteiros centrais, a Avenida Antônio Trajano, inclusive, tem que estar bem bonito o canteiro ali. Ontem eu passei por ali várias flores, bonito. Gente, não arranca. Não arranca. É crime. As câmaras de monitoramento estão aí hoje. Praticamente todas as casas, as ruas da cidade têm câmara de monitoramento, né, Alfredo? É, Ana, hoje tem câmeras de monitoramento e tem um outro problema também. Muitas dessas plantas, as pessoas acabam colocando em frente das residências por questão até de segurança. Às vezes, para esconder alguma luminária, para esconder alguma fiação elétrica. E apenas o arrancar dessas plantas, além de cometer o crime de furto, também pode ser enquadrado aí no crime ambiental, dependendo da planta qual for implantada ali naquele setor na frente da residência. Além, é claro, também de colocar a própria vida em risco, porque muitas dessas residências têm algumas fiações elétricas que passam nessa parte da jardinagem e no momento que essa pessoa vai arrancar, vai utilizar alguma faca para fazer o corte da terra para poder não machucar tanto a raiz, acaba aí cortando uma fiação elétrica que alimenta uma luminária ou foi colocada para futuramente alimentar uma luminária elétrica, acaba sofrendo aí uma descarga elétrica, aumentando ainda mais a trabalheira para o setor de segurança, que além de ser chamada a polícia, vai ter que ser chamada uma viatura de resgate, dependendo do choque elétrico que essa pessoa tomar. Infelizmente, a gente vê que isso está se tornando rotina. As pessoas estão aproveitando a situação, passando pela rua, vai pegando qualquer coisa, pega uma planta, monta numa moto que a pessoa deixou na frente da residência para pegar alguma coisa em casa com a chave no contato. As pessoas parecem que perderam mesmo de vez o respeito umas pelas outras, sem se preocupar com as consequências do que possa se tornar. E já vimos, Ana, que as pessoas, por mais que algumas procuram a justiça, outras procuram as leis para ser feita a punição correta, outras não. Outras já partem para a agressividade, outras partem para a justiça com as próprias mãos. E vemos que, às vezes, R$ 0,10 é motivação para crimes bárbaros. O que dirá, às vezes, por conta de plantas, algumas pessoas que já estão ficando aí sem amor ao próximo ou sem aquela preocupação do que possa se tornar posteriormente da ação tomada, Ana. Então, vamos lá.